Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Mais um Mistério. Eu me chamo Samuel Ávila e se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever e também deixar o seu like e seu comentário. Eu fiquei sem postar vídeos por algumas semanas, porque aconteceu alguns imprevistos, mas agora voltará ao normal todos os domingos. E o vídeo de hoje eu vou estar falando de Susan Morphe. Susan nasceu em 30 de abril de 1971 e ela nasceu no dia do aniversário de sua irmã chamada Melinda. Ela também cresceu com seus outros irmãos chamados David e Andrew. E eles eram uma família muito próxima. Susan era uma pessoa amada por amigos e familiares. Ela era conhecida por ser muito atenciosa com as pessoas desde muito jovem. A família de Susan descreveu ela como sendo bonita por dentro e por fora. Ela também tinha uma voz muito boa. Ela chegou a cantar no coral da escola. E cantar lhe trazia muitas alegrias. Em 1988, ela conheceu seu marido chamado Barry Lee Morphe. Ele era de uma família cristã rica e sua fé era muito importante para ele. E como Susan era criada acreditando na sua fé, eles se combinavam muito e logo eles se casaram. Eles se casaram no ano de 1994, na Grace Baptist Churchill, na cidade de Anderson, no estado de Indiana. Susan se formou em Educação, que é um tipo de pedagogia, e ela trabalhou quatro anos após se casar. E Barry foi para a faculdade e estudou produção de horticultura. Ele começou a sua empresa chamada Landscape, na cidade de Arcádia, em Indiana, no ano de 2004. Eles tiveram duas filhas que se chamavam Melody e Mace. Susan era uma boa mãe e Barry também era um bom pai. E também um bom marido. Em 2012, Susan iniciou uma organização sem fins lucrativos. E a missão era ajudar crianças em todo o mundo com as suas necessidades. Em 2018, o casal resolveu se mudar e colocaram a propriedade à venda. E ela custava 895 mil dólares. Em abril do mesmo ano, eles compraram uma casa em Salida, no Colorado, que custou 1 milhão e 600 mil dólares. Era uma bela casa. Salida era uma cidade muito pequena com pouco mais de 5 mil habitantes. E as pessoas que residem lá são bastante unidas. A maioria se conhece. A família se adaptou muito bem na nova casa e não demorou muito para que eles fizessem amigos naquela região. Eles também estavam muito envolvidos nas atividades da igreja que eles frequentavam. Susan trabalhava como voluntária na igreja. E Barry se inscreveu para trabalhar como bombeiro voluntário. Enquanto também continuava com sua empresa de paisagismo. Barry separou os domingos para ficar junto com a sua família. Eles saiam de bicicleta todos os domingos de manhã. Eles todos os domingos também frequentavam a igreja e ficavam em família. No fim de semana do dia 10 de maio, domingo, de dia das mães, Melody e Macy decidiram ir acampar. Mas planejavam voltar do acampamento domingo bem cedo para passar o dia das mães com a Susan. Então, dia 10 de maio de 2020, no dia das mães, Barry resolveu ir a Denver, uma cidade próxima, para ir trabalhar. Mais tarde, naquele dia, as meninas perceberam que iriam chegar mais tarde em casa do que tinham planejado. Então, elas mandaram uma mensagem de texto para a Susan, dizendo feliz dia das mães. Mas não houve resposta. Elas ficaram preocupadas com isso. E logo então, elas ligaram para uma vizinha, pedindo para que ela fosse até a casa de Susan, para falar com ela, para ver se estava tudo bem. Quando a vizinha chegou até a casa, ela viu que o carro de Susan estava em casa, mas não havia ninguém na casa. Então, eles presumiram que ela estava andando de bicicleta pela região, mas horas se passaram e Susan não aparecia. Então, às 17h46 daquele mesmo dia, Susan foi oficialmente dada como desaparecida. A polícia saiu à procura de Susan, com cão de rastreamento e também vários drones. Mais de 100 pessoas foram trazidas para procurar Susan. Eles procuraram o máximo que conseguiram e na manhã seguinte, ao desaparecimento, eles trouxeram ainda mais policiais. E começaram a procurar em lugares mais difíceis. Mas mesmo com todas essas buscas sendo feitas, não foi encontrado nenhuma pista de onde Susan poderia estar. Então, a polícia pediu para quem tivesse alguma informação de onde ela estava, que comunicasse eles. Quando Susan desapareceu, o Barry estava a 240 quilômetros de onde eles moravam. E ele estava em Bromfield, no estado do Colorado, um pouco depois de Denver, aonde ele teria que estar. Quando ele soube, ele correu para casa e chegou 21h do domingo. Barry disse que estava fora da cidade naquele final de semana, porque ele tinha um treinamento de bombeiro voluntário. Mas logo depois, o chefe dos bombeiros disse que não havia treinamento naquele final de semana. Na verdade, ele não estava fazendo treinamento por causa da pandemia. Então, Barry deu outra versão para os investigadores. Ele disse que estava fora porque estava montando um local de trabalho para o seu negócio. E ele estava fazendo isso no final de semana, porque na segunda-feira já iria começar o trabalho. Os membros da família confirmaram que Barry tinha ido trabalhar em Denver. A polícia começou a revistar a casa da família e aprendeu o celular e o veículo de Barry para que pudessem averiguar. No período em que a casa ficou sendo revistada, Barry ficou na casa de um amigo. E esse amigo afirma que enquanto Barry estava com ele, ele parecia preocupado. E disse que seu comportamento era um pouco estranho. Naquela região onde eles moravam, haviam muitos animais selvagens. E com isso, o Barry levantou uma hipótese dizendo que a Susan poderia ter sido morta por algum animal selvagem. Exemplo, o leão da montanha. Mas depois de investigarem, a polícia descartou essa hipótese. Não havia nenhum vestígio de sangue e nenhum sinal de algum animal selvagem. Mesmo a polícia dizendo que isso não era possível, Barry continuava tentando convencer a polícia que era isso que tinha acontecido. Por esse motivo, a polícia começou a suspeitar dele. Depois disso, Barry falou que ela poderia ter sido sequestrada. E então, ele começou a observar todos os carros que passava, para ver se não passava nenhum carro suspeito. A polícia descobriu também que a última vez que Barry conversou com Susan foi no dia 9 de maio. No sábado, um dia antes do seu desaparecimento. E depois, ela nunca mais tinha sido vista por ninguém. A polícia começou a suspeitar de Barry cada vez mais. E então, eles decidiram coletar imagens das câmeras de segurança dos lugares ao redor que Barry estava hospedado em Brownfield. E antes de Barry retornar para casa naquele domingo, ele pediu a um funcionário que o substituísse. E de acordo com esse funcionário, quando ele chegou no quarto em que Barry estava hospedado, ele notou que o quarto cheirava cloro. E havia toalhas por todo lado e a cama tinha sido arrumada. Mas não parecia ter sido arrumada pelos funcionários do hotel. A polícia, então, falou com o pessoal do hotel e foi confirmado que eles não usavam cloro para limpar os quartos do hotel. O funcionário também encontrou uma pilha de correspondências, incluindo uma carta de seguro de propriedade. E ele acabou entregando tudo isso para o FBI. Barry, naquele momento, parecia estar envolvido no desaparecimento da esposa. Mas amigos e familiares continuavam do lado dele e sempre falando bem dele. Um dos seus amigos disse que ele estava devastado com o desaparecimento da esposa e que era impossível ele ter feito isso. Esse amigo dele disse que Barry e Susan pareciam se dar muito bem e que parecia ser uma família perfeita. Nos primeiros dias do desaparecimento, Barry ofereceu uma recompensa de 100 mil dólares. E em seguida, um amigo também colocou um valor a mais e a recompensa ficou em total de 200 mil dólares. E essa recompensa seria para quem soubesse onde estava Susan. Uma semana depois do desaparecimento, Barry postou um vídeo no Facebook dizendo que amava muito a esposa e que queria muito que ela voltasse. Alguns dias depois, a bicicleta de Susan foi encontrada. E isso foi bem estranho, porque a polícia já havia procurado e não tinha encontrado nenhuma pista. E do nada, a bicicleta dela apareceu próximo à casa da família. Por isso, a polícia começou a acreditar que outra pessoa tivesse deixado a bicicleta lá. O capacete de Susan também foi encontrado. Dias após o desaparecimento de Susan, o público continuou a procurá-la. Uma mulher chamada Mary Branson apresentou informações. Ela disse que a propriedade ao lado da sua casa estava em construção e que a equipe de Barry estava trabalhando lá. Essa mulher afirma que pouco antes de Susan desaparecer, ela ouviu o som de aparelhos de construção vindo da propriedade no período da noite. Mais tarde, ela foi até a equipe que estava trabalhando lá e perguntou se eles haviam deixado a chave em lá. Porque talvez alguém tivesse entrado no período da noite para bagunçar. Mas a equipe disse que eles deixavam a chave lá, mas que ficava sempre muito bem escondida. Então era impossível alguém ter invadido. Foi descoberto que no final de semana do desaparecimento, foi colocado terra e também concreto na construção. Com essas novas informações, a polícia fez uma busca imediata nessa propriedade, porém não encontraram nada. No dia 1º de julho de 2020, Barry pediu a guarda legal da sua esposa. E esse pedido aparentemente estava relacionado a alguns imóveis que ele estava tentando vender. Então Susan foi listada como adulta incapacitada pelo sistema judicial. O pedido foi aprovado e Barry conseguiu vender todas as propriedades que eles tinham juntos, mas sem a presença de Susan. Em outubro de 2020, a casa da família na cidade de Salida foi colocada à venda. E no dia 21 de março de 2021, ela foi vendida. O público começou a desconfiar muito de Barry, inclusive os familiares de Susan. Barry supostamente se recusou a fazer o teste de polígrafo em duas ocasiões diferentes. Ele negou isso. Os funcionários de Barry começaram a dizer que era difícil trabalhar com ele e havia até um boato de que ele tinha uma amante. Barry acabou falando com a mídia pela primeira vez e lhe deu uma entrevista para a Fox 2. Mas ele pediu que não exibissem a gravação. Durante a entrevista, ele disse que tinha três teorias do que pudesse ter acontecido com Susan. A primeira era um ataque de um leão. A segunda era que ela tivesse sido atropelada. E a terceira era de que ela tivesse sido sequestrada. Ele também prometeu procurar Susan todos os dias pelo resto da vida. Ele também disse que nunca foi sugerido que ele tivesse que fazer o teste de polígrafo. Ele não sabe de onde surgiu esse boato. No dia 9 de julho do mesmo ano, os investigadores fizeram uma nova busca, mas nenhuma novidade foi informada para o público. Em novembro de 2020, o pai de Susan acabou falecendo de câncer. E acabou morrendo sem descobrir o que aconteceu com sua filha. Nessa mesma época, uma mulher chamada Morgan foi acusada de ser amante de Barry. E é a razão pela qual ele pode ter assassinado a sua esposa. Morgan também trabalhava na equipe de Barry. E disse que no fim de semana do desaparecimento, também esteve no quarto que Barry estava hospedado. E ela confirmou a história de outro funcionário. Ela disse que o quarto realmente estava com um cheiro muito forte de cloro. Também disse que as toalhas no chão estavam encharcadas. E de acordo com ela, Barry estava muito estranho no final de semana. No domingo do dia das mães, ela disse que falou com ele e ele parecia muito agitado. E isso foi antes dele ter sido comunicado sobre o desaparecimento de Susan. Morgan foi entrevistado cinco vezes e se recusou a fazer o teste do polígrafo. Em algum momento, o Barry descobriu que a Morgan estava ajudando a polícia e decidiu demiti-la. E em uma entrevista, ele disse que a Morgan era viciada em drogas e que não era para acreditar nada do que ela estava falando. No dia 5 de maio de 2021, Barry foi preso. Para chegar a esse ponto, mais de 70 investigadores trabalharam no caso e mais de 135 mandados de busca foram cumpridos. E mais de 400 pessoas foram entrevistadas. O caso foi levado ao promotor público em abril e lá foi apresentado todas as evidências. As evidências não foram divulgadas para o público. Mas Barry foi oficialmente acusado de assassinato. As filhas do casal estavam presentes no tribunal e choraram bastante. Uma delas fez um coração com as mãos e disse ao pai que o amava. Os promotores esperavam que o corpo de Susan fosse encontrado antes do julgamento de Barry. Que seria no dia 28 de abril de 2022. Porém, como não tinha muita neve cobrindo a parte da montanha na região, isso dificultou as buscas. Nove dias antes do julgamento, os promotores entraram com uma moção para retirar todas as acusações contra Barry. E o caso foi arquivado sem prejuízo. Isso quer dizer que no futuro o Barry pode ser processado novamente. E até agora o corpo de Susan ainda não foi encontrado. Certamente haverá mais atualizações sobre esse caso. E quando houver, eu vou estar trazendo novamente aqui para o canal. Pessoal, esse foi o caso da Susan. Que é um caso que oficialmente encontra-se aberto. Se inscrevam no canal, deixem seu comentário, sua opinião sobre esse caso. Vou ficando por aqui e até o próximo domingo.